Vamos lá, Nova Liga chegando com muita coisa e tal, esse é o resumão do professor da Nova Liga do Path of Exiled. Sexta-feira agora vai chegar a Nova Liga, Settlers of Kalgur, o patch 3.25. A liga começa às 17 horas, chega aqui na minha live que a gente vai estar lá junto. E pra quem tá esperando o vídeo de builds de iniciantes, build de Liga Starter, não se preocupa, a semana que vem, antes da liga começar, já vai ter vídeo com várias builds. E antes da gente começar, é importante eu falar que esse foi um dos maiores updates da história, então eu vou tentar resumir ao máximo, mas se você quiser a informação completa, o patch note tá aqui na descrição, dá pra você ir lá, ler a sua bíblia. Mas a maioria das coisas importantes estão aqui, então muito obrigado aos membros do canal, depois eu falo mais sobre eles. Vamos começar pela mecânica de liga, o que é que entrou essa liga pra ficar essa liga e talvez não voltar mais. A mecânica dessa liga é que durante os mapas a gente vai encontrar recursos. A maioria deles pareceu ser alguma espécie de metal. E tem vários tipos de recursos, vários tipos... Oh, 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 oh. Quero ficar aqui no cantinho, pronto. ...tipos de encontros com esses recursos. A maioria deles vai spawnar um monte de bichos, vai ter que proteger o recurso, ou algo do tipo, pra você poder coletar ele. Esse recurso não aparenta ser um item mesmo, e sim algo que você vai coletando num inventário especial. Pra que você tá pegando esses recursos? Você vai usar tudo que você coletar nos mapas na cidade de Kingsmarsh. Pra ir pra Kingsmarsh, aparentemente, você tem que falar com um NPC na cidade, e parece que ele já vai estar lá desde o ato 1. Kingsmarsh nada mais é do que uma cidade em construção. Inclusive a cidade que a gente vai estar no PUE2, a gente tá meio construindo o PUE2, olha só. Então é uma cidade que precisa dos recursos que você tá coletando pra você construir, pra você expandir. Tô louco isso aí, né? Doideira essa parada, né? Você pode escolher qual área da cidade você quer expandir primeiro. Então é literalmente como se fosse um Clash of Clans da vida. Você vai escolhendo ali o que você quer da upgrade. Esses upgrades levam tempo, tempo de vida real. Então a ideia é você coletar uns recursos, vai lá pra Kingsmarsh, coloca umas coisas pra construir, volta pro mundo normal, vai coletar recurso, ou fica é ficar um tempo, sei lá. A ideia é que você não vai ficar lá em Kingsmarsh toda hora. Você só vai, faz ali o gerenciamento e volta. Muita coisa de Kingsmarsh, não só a construção dela, é baseada em tempo, inclusive. A gente já chega lá. O importante é, o que você consegue em Kingsmarsh? Além de umas passivas ali que ajudam você a coletar mais recursos nos mapas e tudo mais, tem algumas coisas específicas de lá que você vai abrir. Uma delas, por exemplo, é o novo, ou a volta de um antigo método de craft, os Recombinators. Pra quem jogou a Liga Sentinel, lembra que existia os Recombinators, um método de craft forte demais, que você mescla dois itens em um só, batata com batata, puta salada. É um método meio doido e que possibilita uns crafts insanos aí, que você pega metade de cada item e o negócio fica bom demais. E o segundo método de craft é o meu preferido até agora. A gente não sabe ainda a fundo como é que funciona, mas resumindo, é uma mistura de Diablo 2 com Last Epoch. A gente vai usar runas pra encantar algum item com um mod de um item único. É, é bem confuso de entender. Por exemplo, tem um mod de item único que é você soltar magia a cada 0.25 segundos e beleza. Usando as runas você pode encantar uma arma com esse mod único. É tipo o potencial lendário do Last Epoch, mas ao invés de passar uma arma pra um item único, você passa um mod do item único pra uma arma. Mas eles aparentemente são bem específicos, a gente não sabe se todos os mods de todos os itens únicos em todo lugar vai ser transferível, provavelmente não. É bem provável que seja um mod só, não sei se de todos os itens únicos, aí esse negócio ficou meio em aberto. Mas saiba que vai ter umas misturas legais. E pra quem não sabe, encantamento nesse jogo não ocupa espaço de mod, você coloca um extra na arma em troca de não ter o encantamento. A primeira opção, ô, toca. Usa a primeira opção, cara. Câmara dos Anciãos. ...da Harvest, que a arma poderia ter, por exemplo. É meio confuso, mas quando lançar a gente vai ter uma ideia melhor. Eventualmente também a gente vai literalmente construir um porto, vai ter um navio e aparentemente não dá pra andar no navio. Eu queria muito andar de navio. O navio é uma espécie de navio de trocas, um cargueiro que você enche de materiais que você coleta nos mapas e leva pra alguma ilha. Todo o processo é feito aqui nesse menuzinho, você não vai fisicamente até a ilha. E aí o pessoal da ilha aceita os materiais e dá um monte de item em troca. Mas é item pra caralho mesmo. Eu não sei quantos recursos os caras mandam no trailer, mas... Não tô achando a opção de virar membro aqui no YouTube? Que isso, parceira? Vamos resolver isso agora. Como assim, ó? Não tô achando a opção de virar membro aqui no... Você tá na live? Aqui, ó. Primeira opção de todas, parceiro. Do lado do nome, seja membro. Literalmente aqui é a primeira opção. Embaixo da live, do lado do nome. E GG. Driller fez questão de mostrar pra gente que... Pra mim não aparece isso. Sério? Ué? Really? 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 Que loucura. Então, tem um link aqui, ó. Vou mandar pra vocês aqui, ó. Tem um link que eu lembro que você pode... Se eu não me engano... Que loucura. Peraí que eu vou achar um link pra isso. Vamos continuar assistindo e eu vou achar o link. Peraí. Um, dois ou até três inventários de itens. É um bagulho insano mesmo. Então, você enche o navio, ele vai, volta cheio de itens. Fala isso! Só que quanto mais recursos você coloca no navio, maior é o perigo de acontecer alguma tragédia. A gente não sabe se é um acidente, se é monstros invadem o navio, se é bichos do mar. Mas, quanto mais recursos, mais perigo. E aí você pode contratar tripulações pra ajudar no navio. Inclusive, você pode contratar pessoas em King's March inteiro pra ajudar todos os rolês de King's March. E se você não percebeu ainda, você contrata esses NPCs por Gold. É, tem Gold no Path of Exile agora. Não só isso, mas literalmente a coisa que eu mais pedia tá acontecendo. Ficou mais fácil de iniciante voltar a ponto da Tri. Um dos problemas mais fortes do Path of Exile inteiro. É, parece que o Poi 2 tá começando a afetar a realidade do Poi 1 também, né? E agora você pode literalmente voltar a ponto da Tri com Gold. Então é exatamente isso que você imagina, você sai matando bicho por aí, vai pegando Gold. O Gold vai ser usado em King's March, o Gold vai ser usado pra voltar a ponto da Tri. E tem até o novo NPC de Gamble, tipo Diablo e Last Epic. Você só abre ali, você escolhe a base e você não sabe quais mods vão vir. Mas eles falaram que esses itens têm grande chance de vir com mods altos. Então pode ser um bom lugar pra você comprar uma base pra iniciar algum craft, alguma coisa desse tipo. E o Gold vai ter mais usos também, que a gente ainda não sabe direito. Mas vamos parar de falar de Gold um pouquinho. Eles literalmente estão adicionando um mercado de currency. Troca instantânea de currency com outros players. Cara, eu nunca achei que eu ia ver isso na minha vida. Não mesmo. Agora é exatamente a mesma coisa que o Bulk Trade lá do site fazia. Você consegue fazer dentro do jogo instantaneamente. Você não precisa dar trade na pessoa, não precisa chamar pra PT, não precisa ir pro hideout. Ah, pum, trade. Isso é insano. Nunca mais a gente vai precisar ficar, nossa, eu preciso de 10 chromatic. Mas eu não consigo comprar 10 chromatic. Porque eu preciso comprar 380 pra alguém aceitar um trade pra mim. Insano e um dos melhores updates do PoE até hoje. E falando em update, bom. Item quantity. O principal atributo que builds de MF faziam foi removido do jogo. Eu sei que muita gente vai comemorar. Eu sei que aqui o comentário dos vídeos vão estar tudo... Põe aqui MFs e puta pedeite insano. Todos os itens que tinham quantity foram bufados de alguma forma. Na maioria deles foi trocado quantity por bastante Harate. Então Harate ainda é algo... As builds de MF ainda podem fazer Harate. Podem fazer chover Red Hunter, Mage Blood. Mas pelo menos elas não vão poder fazer chover. MF é tipo assim... Os caras eles give um pouco o potencial de dano da build ou defensiva. Pra pegar quantidade ou raridade de item. No caso é quantidade. Então o cara... Você faz um mapa mais baixo, mas com a quantidade absurda de drop, tá ligado? Em vez de você dropar 1, você vai dropar 100. E isso fazia inflar muito as coisas, né? Pode crer. A raridade afeta justamente o que ela fala, né? A raridade é menos broken do que a quantidade. Entendi. Então agora o cara vai ter mais chances de dropar uma parada, mas não vai enfiar um milhão de drops na parada. Tipo isso? Exato. Exatamente. A raridade vai ser maior, né? Mas a quantidade vai ficar de boa. Pode crer. ...currence. E isso pode ajudar a manter o valor das currencies decente. Muito obrigado, GGG, por foder um dos vídeos da escola. Dois. Três. Não tá legal isso aqui. Ok, agora vamos falar do patch note, das mudanças que tiveram no jogo que a gente já conhecia. Essa é, obviamente, a liga do Mili. Faziam tipo seis anos que Mili não realmente brilhava nesse jogo. E agora a gente teve um monte de mudança no Mili. Mas agora uma pergunta. Com a entrada desse mercado dentro do jogo de currency, o site lá que fazia as paradas e tal meio que morre? Foda-se. Alguém vai usar o site pra alguma coisa agora, depois disso? Porque tinha um site, não é, que fazia essa parada? Ainda usa pra itens. Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. Pode crer, pode crer. Saquei, saquei. Ô, a galera do YouTube aí que não tava conseguindo fazer o membro, vê aí, ó. Vê nesse link que eu mandei se funciona pra vocês nesse link. Que parada estranha esse bagulho de não aparecer, hein, cara? Muito louco isso aí. A gente pode falar uma coisa. Todas as skills de Mili do jogo foram bufadas. Talvez uma ou outra perdida não tenha sido, mas todas. Filha da puta esse Vigilante Strike. Parte desse buff a gente tem que tomar cuidado um pouquinho. Parte desse buff é porque os totens Mili, o Ancestral Warchief, o Ancestral Protector, por exemplo, eles foram removidos do jogo. Então o Mili não tem mais aquele boost foda de dano que tinha nos totens. A questão é que o pessoal nem invocava totem durante o mapa. A gente só invocava totem no boss, por exemplo. Então durante o mapa a gente meio que ganhou o dano dos totens. E mais ainda, porque o buff de dano compensa demais a falta dos totens. Então imagina que o dano que Mili tinha usando os dois totens só no boss tá aumentado durante o mapa inteiro. Mil vezes mais consistente. Builds Mili realmente vão dar uma brilhada monstra. E pode ter certeza que no vídeo de builds pré-iniciantes vai ter bastante Mili. Sobre as magias, 90% delas estão com menos dano no começo do jogo. Nada que vai fazer ninguém sofrer muito, mas tá um pouquinho mais lento o começo de magias. E as skills que não são nem Mili, nem magias, tipo coisa de arco, coisa de balinha, estão levemente mais fortes. Então em geral, magia já era forte, Mili foi embufado pra caralho. E o que não é nenhum dos dois ficou um pouco mais forte, tá todo mundo forte pra caramba. Essa é uma liga que dificilmente você vai achar algo que, meu Deus do céu, isso aqui tá muito ruim. Talvez muito pior do que outras coisas. Mas enfim, pensando só nos monstros, dificilmente alguma build vai tá bem ruim. Inclusive os mapas tier 17 foram nerfados um pouco na força deles. Então você pode fazer mais facilmente no T17. Agora sim, eu acho que é viável a gente começar a pensar em todo mundo ali se balancear no T17. Outras mudanças que a gente tem que prestar atenção, toma cuidado com as auras. Lê duas vezes as suas auras, porque todas as auras deram uma leve mudancinha. As auras defensivas foram nerfadas, porque as armaduras... o cara tá no meu PC pra falar que não aparece porque eu não tô logado. Ah, pode ser isso aí, pô. Eu acho que não logado não tem como dar o membro mesmo, tem que tá logado, né, pra fazer isso. Pode ser. As defensivas foram bufadas. Então se você realmente tá ali usando uma armadura e você quer ficar defesudo, beleza, você tá bem. Esse nerf foi mais pras builds que não estavam usando uma armadura defensiva e queriam ficar defensivo só na base da aura. Essas builds sim, sentiram. Os banners que a gente usava só vão ter efeito se você colocar eles no chão. E o pessoal já não tinha muito costume de colocar eles no chão, então... É, eu tô bem em dúvida dessa história aí dos banners. Não parece ser muito confortável jogar de banner agora. O Rage tomou um rework e agora ele não dá mais velocidade de ataque nem move speed, mas ele continua dando dano e escalando até 30 só. Você ainda vai poder subir o máximo de Rage normalmente e a diferença é que eles melhoraram demais a geração de Rage. Agora é basicamente encostar em qualquer bicho e você já tá com o máximo de Rage. Antes uma geração boa era tipo um Rage por segundo e agora tá mil vezes mais fácil de gerar. Todos os Warcries também tomaram um rework, que é legal de você ver Warcry por Warcry se a sua build pretende usar eles. E falando em rework, o Gladiador tomou um rework completo também. Ele agora é baseado 100% em Bleeding ou Dual Wielding, usar uma arma em cada mão, ou Block e Retaliation, que é uma nova mecânica do jogo. São skills novas que entraram pro jogo que você pode ativar elas depois de você ter bloqueado um ataque. É tipo bloqueia, ativa a skill. E mais do que um rework, a Raider, uma das ascendências da Arqueira, foi literalmente removida do jogo e foi substituída pela Warden. Preciso atualizar o meu POB de Heist Jumper. Olha que bacana. A Warden é uma ascendência focada em dano elemental, mas mais voltada pra ataques, danos que saem da sua arma. A elementalista é meio que voltada pra tudo, ou mais pra magias, e a Warden é mais pra ataques. E a Warden também trabalha bastante com tinturas. Pra quem jogou a Liga Affliction, as tinturas estão voltando pro jogo. Pra quem não conhece, tinturas são basicamente poções, normais. Só que elas costumam ser mais fortes do que poções, em troca de ter um lado negativo ali, que vai, por exemplo, queimar sua mana pra caralho. Então acho que a principal ideia, como o Reason disse lá na Twitch, é você dar aquele boost, né? Você tomar, ficar fortão, mas daqui a pouco tem um tempo que você dá uma respirada. É um boost pra matar um bicho forte, pra matar um boss, pra depois descansar em bicho mais fraco. E falando em Affliction, os espectros da Affliction também estão voltando, dentro do ritual. Isso significa que ritual levou um buffzinho, porque os necros vão estar doidos atrás desses espectros. E o Champion foi uma ascendência que sentiu bastante. O Champion foi bem nerfadinho, tá bem menos tanque, tá com bem menos dano, e sei lá, eu acho que a gente não vai ver Champion tão fácil assim, mas... Se você fizer um Tier 17, você ganha mais um slot no Map Device, e se você fizer uma Maven Invitation do Atlas, você ganha outro slot no Map Device. Não tem uma ordem em qual dos dois você faz primeiro. Qual você fizer, vai abrir um slot extra. Totalizando seis slots do Map Device, pra gente fazer um farm mais câncer ainda. Em Mapas Tier 16 e 17, você vai poder encontrar a caverninha da Affliction. Olha só, a Affliction voltando. E tem também o boss da Affliction de volta, que ao invés de dropar a joia única que ele dropava, ele vai dropar uma versão mais fraca dela, que ainda é ok, mas bem mais fraca. Em Mapas Tier 16, você vai poder encontrar um Nameless Seer, e o Nameless Seer a gente já conhece, ele é um NPC que te dá um item único aleatório de graça. Mas mais do que isso, agora o Nameless Seer pode te dar uma chance de dar Scry. Scry é uma mecânica que você vai escolher um outro mapa, e você vai trocar o drop de cartas desses dois mapas. Então, por exemplo, imagina que você tá fazendo um mapa beach, a praia, e de repente você acha um Nameless Seer, você pode dar Scry e trocar o loot da praia, com o loot do Crimson Temple. E você pode pegar a Poter Carry na praia. Isso é uma mecânica muito massa, pra permitir você farmar as cartas importantes, em qualquer mapa do jogo. Isso vai tirar a concentração de preço alto, só dos mapas que tem drop alto, e isso vai dividir entre todos eles. Falando nisso, em King's Marsh tem uma mecânica que você pode colocar mapas que você não vai rodar, mapas de tier mais baixo, pros seus NPCs fazerem ele automaticamente. Full AFK. Ninguém sabe como é que vai ser o balanceamento disso, mas caralho. E o Simulacrum agora só tem 15 waves. Antes ele tinha... Mas que porra é essa? Pode crer, mano. Farm AFK aí é humilde, hein? 30 waves, as primeiras 15 eram comédia, eles simplesmente tiraram. E agora a gente já começa numa wave decentemente forte. Além disso, teve um monte de quality of life legal, que eu não vou cobrir aqui, porque, né? Recomendo demais ler o patch notes, se você quiser ver algo específico da sua build. Mas deu pra cobrir quase tudo. O POB demora uns dias pra atualizar, então paciência, fica de olho lá no Discord, que eu vou avisar vocês quando o POB atualizar. E sexta-feira, dia 26, a liga começa às 17 horas, nossa live já vai estar online. Muito antes disso, fala comigo que a gente vai jogar a madrugada inteira. Mais uma vez, muito obrigado aos membros do canal. Se você quiser apoiar o canal pra gente fazer mais vídeo doido, clica aí embaixo do lado do botão de se inscrever e seja membro. Você vai ganhar um monte de coisa, você vai ganhar guilds dentro do jogo, cargo no Discord, destaque no YouTube, vídeos exclusivos. E eu vou agradecer demais pelo seu apoio. Vamos lá pro vídeo das builds recomendadas pro 325. Clica aí que eu vou estar lá. Bravo, brabo, brabo. É isso, né? É sobre isso. Não entendi muitas coisas, mas acho que eu entendi o principal. Bravo. Esse é o tipo de arte que eu nem costumo postar, cara, porque não gera muito, não tem muita discussão, não tem debate, não encaixa muito. Mas vou deixar aqui o canal, pra quem não conhece o canal do professor, caso eu não poste, vou deixar aqui o canal, segue lá, o maluco falou de RPG, tá lá, frenético, pó então, nem se fala, então conheça o canal dele, de qualquer jeito. E se eu postar, comenta aí o que você achou, e segue o canal dele, de preferência, porque vai servir mais pra divulgar o canal dele, do que qualquer outra coisa, porque não teve muita, muita coisa pra se falar, né? Então é isso, comenta aí, a gente se vê no próximo react aí. Valeu!